Som na caixa e coreografia em um dia. A influenciadora Gabi Harbi e a miss Lorena Carioca foram as primeiras entrevistadas do Fofoca da Musa que mostraram os talentos com as dancinhas do TikTok. Maravilha, você tem um abraçado. Olha, eu sou completamente fora, sou inimiga do ritmo, mas aceitei o desafio. Não sou boa dançando não, gente. Desfilando eu sou, mas agora dançando, eu acho que mais ou menos. Como o Musa do Busão está no TikTok, entrar na onda das coreografias é um desafio que todos os entrevistados do Fofoca da Musa têm que encarar. Mas eles não vão estar sozinhos nessa, porque os apresentadores Fábio Henrique e Nanda Beltrão também vão mostrar os passos que sabem. E todos vão fazer, não importa se sabe dançar ou não. A gente vai pagar esse mico? Porque eu não sei dançar, meu povo. Mas a gente paga um mico na internet, que a gente já é acostumado, né? Porque vai ter dancinha e todo dia com um convidado novo, viu? Então aproveita, já fica ligado no nosso app vizinho. E não são apenas os entrevistados que podem encarar o desafio. Você que está em casa também pode entrar no ritmo e fazer as coreografias. Só não esquece de marcar o arroba do programa. E a gente convida todos que estiverem assistindo a assistir as nossas dancinhas e acompanhar o nosso TikTok Musa do Busão. Marcar a gente, fazer as danças e marcar, né? Musa do Busão que a gente, quem sabe, reposta. O Musa do Busão estreia na próxima terça-feira, dia 23. Ele vai reunir sete candidatas na disputa pelo título de A Mais Bela do Transporte Público. Até lá, você também pode acompanhar os bastidores pelo perfil do TikTok. Tchau, gente! Beijo! Amanhã a gente está de volta!